Na região da floresta amazônica, muitas espécies convivem lado a lado. Alguns vivem nas copas das mais altas árvores que podem chegar a vários metros de altura. Outros animais vivem no chão, enquanto outros vivem ou passam boa parte do seu tempo dentro ou próximo à água. Esses animais que vivem em locais diferentes raramente se encontram e por isso tais registros são bem raros. Mas dessa vez, um encontro entre duas espécies bem diferentes foi registrado e o resultado final foi bem curioso. Assim como nessas imagens incríveis, onde um bicho preguiça passa por cima de uma grande sucuri e ela não faz nada. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um bicho preguiça se aproxima de uma sucuri que está em seu caminho. Quando o bicho chega perto da grande cobra, todos imaginavam que ele iria ser atacado e transformado em uma refeição. Mas nada disso acontece. A preguiça passa por cima da cobra que não esbanja nenhuma reação e o bicho preguiça segue seu caminho como se nem tivesse visto a cobra. Essa é uma daquelas coisas inexplicáveis da natureza, onde ninguém sabe explicar o porquê da cobra não ter comido o animal. Será que a grande sucuri já estava de barriga cheia e por isso não quis comer a preguiça? O que você acha? Deixe nos comentários. Tchau. 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 Tchau.